Queria achar sons diferentes, uns sons novos Queria ser bom com as palavras e também com a voz Queria usar acordes diferentes pra compor Queria não ter que rimar quando eu cantasse Disseram que quando eu crescer ia passar o medo E agora eu me importo com o que os outros pensam Eu me importo sim com o que você diz Eu me importo sim com o que você diz Quero voltar atrás para os dias bons Minha mãe cantava pra eu dormir agora é só estresse Quero voltar atrás para os dias bons Minha mãe cantava pra eu dormir agora é só estresse É só estresse É só sentir um certo cheiro e já me sinto jovem Só que eu nunca identifico de onde o cheiro vem Se eu soubesse faria incenso pra vender alguns Ninguém iria querer então só venderia um pro meu irmão Pois temos o mesmo nariz As mesmas roupas que tínhamos pra correr por aí Mas ia nos lembrar de quando nada importava Casa na árvore é mais legal que contas atrasadas Eu me importo sim com o que você diz Eu me importo sim com o que você diz Eu me importo sim com o que você diz Quero voltar atrás para os dias bons Minha mãe cantava pra eu dormir agora é só estresse Bom era brincar de sonhar E de teatro Construir o meu foguete então voar por todo espaço Querer ser um astronauta agora riem da minha cara Pois se liga, precisa de grana É! Bom era brincar de sonhar e de teatro Construir o meu foguete então voar por todo espaço Querer ser um astronauta agora riem da minha cara Pois se liga, precisa de grana Quero voltar atrás para os dias bons Minha mãe cantava pra eu dormir, agora é só estresse Quero voltar atrás para os dias bons Minha mãe cantava pra eu dormir, agora é só estresse Bom era brincar, brinca toda a semana Bom era brincar, se liga e a grana Bom era brincar, brinca toda a semana Bom era brincar, se liga e a grana Bom era brincar, de sonhar e de teatro Construir o meu foguete, então voar por todo espaço Querer ser um astronauta agora, riem da minha cara Pois se liga, precisa de grana Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final Não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse vídeo para nos dar aquela força Aqui na descrição do vídeo tu vai encontrar link para baixar nossas músicas Comprar nossas camisetas e muito mais E é claro, não deixe de conferir nossos outros vídeos como esses que estão aqui na tela Clica ou toca num deles para assistir Valeu!